A Universidade Nacional de Timor-Loroçaia promoveu um colóquio internacional sobre discutir as relações externas. O colóquio sobre o tema Considerar a unidade e a amizade entre estudantes realizou-se no Hotel dos Clarita. O diretor acadêmico do curso Relação Internacional, Bernardo Idalina, disse que o ministro Fidelis Magalhães e diplomata Loro Horta apresentaram na ocasião a Conjuntura sobre a Política Mundial. A matéria sobre política externa reflete o interesse nacional, globalização e conjuntura internacional. Os estudantes do sétimo semestre do Departamento de Relações Internacionais aprenderam novas coisas a fim de produzir a monografia. O ministro, presidência do Conselho de Ministros Fidelis Leite Magalhães, destacou a necessidade de aprofundar os conhecimentos na área de relação internacional. A estudante Natalísia de Jus promete aplicar as ciências adquiridas. Hoje aprendemos sobre a relação externa e diplomacia. Vamos praticar estas matérias nas escolas. A atividade conta com a participação de 200 estudantes do Departamento de Relações Internacionais. Verônica Barros, Bento Martins, na reportagem.